E é uma experiência que tem que ser vivida, essa vivência é fundamental, porque não há palavra para descrever, não há foto que faça justiça ao que é o Círio de Nazaré. E parece que a primeira vez a gente nunca esquece, e é verdade, acho que jamais vou esquecer essa primeira experiência no Círio de Nazaré.